Mas agora veja, diz que tá mudado Apositou o copo, não quer mais saber De algo diz que parou, que nunca mais beberia Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando pra festas e baladas Pra curar a desilusão Por uma boa causa, toda jura feita Será perdoada Quando a saudade maltratava Lembra da boca que era sua Do verbo no céu